Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Será que a terapia de choque do governo Milley consertará a economia argentina? Acompanhe com a gente. Após décadas de inflação, uma economia que vive de solavancos, para não dizer que está literalmente em frangalhos, o novo presidente da Argentina, Javier Milley, propõe acabar com a inflação a qualquer custo, utilizando-se de algo que ele chama de terapia de choque. Quando falamos de terapia de choque, nós estamos falando basicamente de medidas que vão desde maior liberação da economia, redução dos gastos públicos, desvalorizar o peso, fechar o banco central e até mesmo dolarizar a economia. As grandes questões que ficam são, primeiro, será que de fato todas essas medidas, a terapia de choque, efetivamente vai resolver o problema da inflação? E segundo, será que toda a dor, ou seja, todo o pesadelo que será necessário viver no curto prazo, compensarão os benefícios a serem vividos no longo prazo? Antes de responder essas perguntas, é preciso fazer um olhar histórico sobre a economia argentina. E quando falamos sobre decadência, nós estamos falando de mais de 100 anos de declínio. Vamos lá, há 100 anos atrás, a Argentina era uma das economias mais ricas do mundo, com o setor agrícola pujante e uma exportação bastante forte. Aliás, isso é que atraiu diversos imigrantes, franceses, italianos, e havia uma qualidade de vida que era invejável na América Latina. No entanto, tudo mudou desde a Grande Depressão e do golpe militar de 1930. A partir daí, a Argentina passou a viver de crise em crise. Só pra vocês terem uma ideia, nos últimos 65 anos, a Argentina precisou recorrer ao FMI mais de 22 vezes. Se não bastasse isso, ele também decretou moratória, default, a velha história, devo, não nego e pago quando puder, por mais de 5 vezes. E se não bastasse todo este cenário, a Argentina hoje tem uma das taxas de inflação mais elevadas do mundo. Antes de continuarmos, é preciso entender qual a origem de todos esses problemas. Ou seja, o que é que nos trouxe até aqui, do ponto de vista econômico na Argentina? O primeiro ponto que eu quero trazer e destacar pra vocês é o fato da Argentina ter, primeiro, sindicatos extremamente fortes, e aquilo que a gente chama de Estado Providência, ou seja, o famoso Estado de Bem-Estar Social, muito forte. Isso começa a explicar o seguinte, uma economia fraca não consegue, muitas vezes, continuar dispondo e provendo todos esses benefícios de um grande Estado providenciador, um Estado de Bem-Estar Social. Peraí, mas se eu não tenho dinheiro pra continuar provendo todos esses benefícios, como é que os últimos governos na Argentina fizeram? Simplesmente ligaram a impressora. Ou seja, imprimiram dinheiro justamente para continuar bancando salários e todas essas benesses providas ao longo dos últimos anos. Porém, sabemos que em economia não existe almoço grátis. Ao imprimir dinheiro, estamos ampliando a base monetária, e isso leva consigo inflação. Portanto, uma das origens da inflação na Argentina está justamente ligada à forma de financiamento de todas as benesses deste grande Estado argentino. Para conter a inflação, a Argentina tem uma rede complexa de subsídios, regulamentações que visam controlar indiretamente a taxa de câmbio e até mesmo mecanismos para controlar os preços dos bens e serviços. Portanto, veja que o desafio é gigantesco. Mas o que é mais interessante é que Javier Milley tem se inspirado, ou seja, tem dito que vai utilizar um pouco dos instrumentos adotados por Margaret Thatcher. Bota aí a edição, a cara e o topete da Margaret Thatcher pra gente matar as saudades dela. Quando Javier Milley se compara a Margaret Thatcher, basicamente ele está dizendo o seguinte. Thatcher, nos anos 80, usou a sua própria teoria de choque no Reino Unido. A situação de Thatcher no Reino Unido durante os anos 80 era muito similar da Argentina, ou seja, uma inflação muito elevada. Porém, uma das medidas adotadas foi similar. Acabar com a inflação, custe o que custar. Naquela ocasião, Margaret Thatcher basicamente fez o quê? Cortou gastos do governo, taxas de juros se elevaram, houve uma redução da base monetária. Tudo isso levou, sim, a uma redução da inflação. Porém, no curto prazo, causou uma severa recessão e mais de 3 milhões de desempregados no Reino Unido. Tem uma outra característica muito parecida entre Thatcher e aquilo que Javier Milley está procurando fazer. Primeiro, naquela ocasião, Thatcher promoveu a desestatização, privatização de várias empresas estatais ineficientes. E também procurou tirar o peso do Estado sobre algumas empresas, retirando a famosa regulamentação estatal de diversos setores da economia. Eu comentei com vocês que todo este pacote de Margaret Thatcher levou a uma profunda recessão e milhares de desempregos. É interessante comentar que não existe almoço grátis. É um remédio dolorido, ou seja, qualquer medida contra a inflação vai causar severos problemas no curto prazo. A grande discussão que se faz é se, de fato, a economia argentina está preparada para passar por esses malefícios que trarão benefícios no longo prazo. Portanto, veja o que eu estou dizendo. Controlar a inflação na Argentina gerará alguns problemas. Recessão, desemprego, redução do padrão de qualidade de vida e sérios desafios econômicos e sociais. Resta saber se a população argentina estará disposta a passar por esta fase visando efetivamente uma inflação mais branda no futuro. Então, vamos deixar claro. Imagine você, querido trabalhador, colocando agora a camisa da seleção argentina. O que você verá é inflação ainda persistente, ou seja, preços ainda elevados. O seu salário real, seu salário decrescente, perdendo valor. Haverá, portanto, uma perda de poder de compra, levando a uma perda de bem-estar, perda de qualidade de vida e ainda a economia andando em solavão. Será que a população argentina efetivamente estará disposta a pagar este preço pesado para sair da inflação? Uma pitada de, talvez, ceticismo em toda essa nossa discussão diz respeito à famosa fraqueza institucional da economia argentina. Voltando a comparar com o nosso belo topete de Margaret Thatcher. Thatcher, nos anos 80, tinha uma característica que Milley talvez não tenha. Tinha a grande maioria do parlamento, do congresso, a seu favor. Diferentemente do que pode estar acontecendo com Javier Milley na Argentina. Portanto, Thatcher tinha um parlamento, tinha a maioria do parlamento a seu favor, o que lhe facilitava a aprovação de medidas impopulares. Talvez Milley sofra exatamente o contrário. Afinal, as instituições argentinas também vêm cambaleando. Por isso, que um grande ponto de dúvida sobre essas medidas, sobre a terapia de choque, se ela funcionará, justamente reside na fraqueza institucional. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Veja que hoje eu comentei com vocês os problemas, se não os desafios da terapia de choque para que ela efetivamente entre em funcionamento na Argentina. Se você curtiu, não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Valeu!